Música Hello people, tudo bom com vocês? Meu nome é Ibeni Cordeiro e seja bem-vindo ao meu canal E o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo pra ajudar vocês a decorar o Ballet Journal de vocês E hoje eu vou trazer várias ideias de decorações pra você usar ali nas suas páginas do Ballet Journal São ideias simples, calma, não briga comigo São ideias simples e bem fofinhas pra você usar ali pra decorar vários lugarzinhos do seu Ballet Journal Você pode usar pra decorar a página do mês, o layout da semana, o layout diário se você usar E outras páginas também que você usa no seu Ballet Journal São ideias bem simples, mas que fazem assim uma diferençazinha quando você vai lá e decora o seu Ballet Journal E ele é ótimo se você usa o Ballet Journal minimalista, né? Mais simples e tal Que você não faz muita coisa, não usa muito E a gente deixa ele bem mais simples E aí com a decoraçãozinha, um detalhezinho só Deixa o seu albuje, o seu planner ainda mais fofo e mais bonito Então antes de continuar, já deixa o like aqui embaixo que me ajuda muito E eu sei que vocês gostam desses vídeos E se inscreve no canal também pra não perder todos os vídeos que eu trago aqui de Ballet Journal, ilustração e aquará Então, vamos lá? Então pessoal, eu vou começar aqui pelo meu jeito preferido de decorar o Ballet Journal Que é usando washi tapes Pra quem não conhece, washi tapes são fitas, fitas adesivas, só que decoradas E elas são feitas de papel de arroz A maioria, né? E fica bem bonitinho, tem umas muito, muito lindas Que pode ter tudo a ver com o tema que você tá usando naquele mês no seu Ballet Journal, sabe? Então, essa é uma ótima maneira e uma coisa super fácil Assim, se você tá meio sem tempo É um jeito muito, muito fácil de você decorar o seu Ballet Journal Depois as próximas aqui São também um jeito preferido Se você acompanha aqui o canal desde o começo Você já deve saber, né? Que um dos meus jeitos preferidos de decorar o Ballet Journal É com flores e folhas Fica super lindo E não precisa ser nada muito elaborado Você fazendo pétalazinhas diferentes De frente, de lado Não precisa ser nada muito elaborado não, sabe? Pode ser aquela florzinha bem simples E com o tempo também você pode ir aprendendo a fazer de outras formas Assim, as flores e as folhas Eu amo decorar principalmente com folhas Fica muito lindo e bem delicadinho também Um jeito bem legal também de você decorar o seu Ballet Journal é com flechinhas Eu não costumo muito usar Mas fica muito lindo também Principalmente se você tem um estilo meio borro, sabe? Fica bem bonito também Já vi uns layouts muito, muito lindos Com flechinhas e com peninhas também, sabe? Um jeito bem legal também é você decorar com corações Eu amo também Não decoro muito porque meu estilo não é muito romântico Mas fica bem bonitinho se você fizer de jeitos diferentes Assim, meio tortinho, sabe? Ou pequenininho, grandinho Também fica bem legal E um jeito muito bonitinho de decorar Que eu tô amando fazer agora também Tô tentando aproveitar um pouco mais É com estrelas E você tem várias formas de fazer diferente E o que eu acho bem bonitinho da estrela É você fazer ela meio tortinha mesmo, sabe? Não tentar fazer ela perfeitinha Mas ela fica meio tortinha, assim Uma pontinha menorzinha Outra mais grossinha E eu acho que é isso que dá o charme, assim, sabe? E esse aqui que eu tô fazendo agora É um jeito que eu gosto muito, assim, de fazer borda Sabe? No cantinho, assim, da página Você faz uma listinha Pode ser do topo até o embaixo, assim, da sua página E você vai botando folhinhas Ou então eu gosto de fazer esse formatozinho, assim Que parecem três dedinhos, sabe? Fica bem bonitinho Parece umas folhinhas ou umas florezinhas, assim Fica bem fofo Se você gosta de bem decorado mesmo, sabe? Bem desenhado Você pode fazer nuvenzinhas Acho bem bonitinho Acho que eu coloquei até numa das páginas Do meu bolete de jornal esse ano As nuvenzinhas, assim Um solzinho também fica bem legal Eu gosto muito desse sol, assim Só com as linhas, sabe? E se você é bem mística Gosta de signos e tal Também uma lua com a estrelinha Também fica bem legal Vários tipos de lua Eu coloquei numa das páginas também Como se fosse as fases da lua, assim, sabe? Fica bem bonito também E esses três aqui Eu gosto muito de fazer Nos cantos dos títulos, assim Eu boto como se fossem essas gotinhas Ou então três listinhas, assim E dá um... Chama meio que uma atenção, assim, pro seu título, sabe? Fica bem bonito Eu adoro Esse mês, agora que passou em maio Vocês devem ter visto Eu decorei com várias xícaras, né? Tanto a capa quanto a final do meu bolete de jornal Que sobrou uma página, assim Eu botei as xícaras também E um jeito bem bonitinho de você fazer Que eu testei agora no de junho É você fazer como se fosse Essa coroazinha, assim, sabe? Você tenta fazer, assim, vários círculos Em lugarzinhos diferentes Como se fosse um em cima do outro E aí vai colocando folhas ou flores Também fica bem legal E eu tô super amando agora Esse conceito do arco-íris Que é bem borro também Podem ser cores complementares Ou vários tons da mesma cor Que aí você vai fazendo cada um com uma cor diferente E fica bem bonitinho também E aí uns formatinhos bem abstratos, né? Bem orgânicos Fiz em várias páginas aqui do meu bolete de jornal desse ano E fica lindo Sério, eu amei E formatinhos Aqui eu não coloquei Mas você pode botar triângulos, quadrados, círculos Esses formatos geométricos Diamantes, assim Ficam bem bonitos no bolete de jornal E o último jeito aqui Super legal também de você fazer E bem prático É com adesivo, né? Tem adesivos de todos os gostos hoje em dia, né? Porque ele tá super na moda Então você consegue decorar de um jeito bem, bem fácil Assim, o seu bolete de jornal, né? Com adesivos E aí eu pintei alguns aqui Pra vocês verem que dá pra pintar E o legal é que Uma coisa que eu descobri É que dá pra você usar hidrocol Nas folhas de bullet journal Porque o hidrocol não passa pra trás Então é bem melhor do que o marca-texto E do que esses marcadores mais... Mais encorpados, sabe? Eu descobri isso um dia desses E hoje eu só pinto as coisas do meu bullet journal com hidrocol Porque não passa pra trás E como a folha do meu bullet journal é bem fininha Então tem que ser uma coisa que realmente não passa pra trás, sabe? E é isso Eu espero que vocês tenham gostado São decorações bem simples, sabe? Mas elas ficam muito bonitinhas Quando você usa, assim, locais estratégicos das suas páginas E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Calma, não vai embora Que vão aparecer dois vídeos aqui De bullet journal também Pra você continuar aqui Mais um pouquinho comigo Vai lá me seguir no meu Instagram Que eu posto todos os dias Faço Reels bem legais E também vai conhecer o Clube dos Queridinhos O meu projeto de financiamento coletivo Lá no Apoia-se Vou deixar o link Vai ser o primeiro aqui da descrição E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau